E, com isso, eu gostaria de chamar, para encerrar aqui o nosso evento, o nosso vice-presidente, o ministro José Múcio, e pelas pesquisas de intenção de voto, ele está muito cotado para ser o futuro presidente do TCU no ano que vem. Então, ministro, por favor, vem aqui. Muito obrigado pela sua presença. Pessoal, vamos aplaudir aqui nossos ministros e o nosso ministro. Eu quero agradecer o convite. Primeiro, agradecer, parabenizar os idealizadores desse encontro. Alegria muito grande é encontrar o professor Gaitano aqui, um velho professor de muito boas referências. Parabenizar a Cláudio, todos que fazem a CGSEC. A coisa mais importante desse encontro é a motivação, é o produto final desse encontro. é as pessoas acharem que vale a pena encontrar alguma fórmula que dê certo. Uma vez eu contei uma história aqui, que vou contar outra vez. Há muitos anos, imagine que história antiga, quem me contou essa história foi o velho Roberto Marinho, o doutor Roberto Marinho da Rede Globo. É uma história muito, muito antiga. Ele me disse que houve um evento na Flórida sobre as empresas que deram certo no mundo. E dez empresas foram selecionadas. Para vocês terem a ideia, que a plateia também era selecionada. Não era todo mundo que podia assistir a esse encontro. Quer dizer, selecionaram dez e os outros que tiveram sucesso compunham a plateia. E como toda a plateia era muito ocupada, era gente da Ásia, gente da Europa, dos Estados Unidos, cada explanador tinha direito a somente cinco minutos. Do quinto para o último. E o último teria dez minutos. E todos, do terceiro para cima, disseram que investir em tecnologia eram as empresas que mais deram lucro no mundo, que tinham o compromisso de dizer por que deram aquele lucro. E todos diziam que investiram em tecnologia, investiram em tecnologia, e toda a tecnologia. E chegou, finalmente, o asiático lá, o homem de Singapura, que tinha direito a dez minutos. E ele disse, eu não preciso mais de três minutos para dizer a vocês qual foi o meu grande sucesso. Eu sou o responsável pelo recurso humano da empresa. Eu só contrato gente que tenha motivação, curiosidade, otimismo e tenha entusiasmo para trabalhar. Porque eles vão buscar a tecnologia que vocês estão pesquisando, os caminhos que vocês estão procurando. O que eu quero na minha empresa é otimismo. Então, enquanto todos estão pesquisando equipamentos, eu estou lidando com aquela máquina que não tem manual, que são as pessoas, faço um excelente trabalho de RH na minha empresa, o diretor de RH trabalha e despacha comigo, porque eu quero pessoas motivadas. E esse é o sucesso. Todos acham que vale a pena chegar de manhã, pesquisar, vencer as dificuldades, e todos se acham capazes de vencer os obstáculos que dão por ali. Quando o Cláudio me convidou para encerrar esse evento, nós aqui estamos acostumados e somos pagos para não encontrar as boas práticas que são feitas pelo Brasil afora. Nós recebemos salários para procurar as práticas ruins. Isso é um alento para nós. Isso mostra que o Tribunal de Contas também precisa fazer uma campanha de motivação e pôr nas manchetes as boas práticas que nós encontramos pelo Brasil afora. Se nós punimos o mau gestor, por que nós não colocamos também na manchete o bom gestor? Aquele que fez certo, que aplicou bem o recurso público. Porque se nós estamos procurando quem deu certo, quem deu certo precisa ir para as manchetes. Uma vez eu disse a um jornalista, por que é que vocês só dão notícia ruim? Ele disse, por que é que vende? O jornal que dá notícia boa é aquele que o senhor vê todo domingo na igreja que só fala em santo milagre o que vai acontecer e ninguém leva para cá. Mas nós precisamos, não é falar do paraíso que o jornal fala, mas nós precisamos dizer aos bons prefeitos, aos prefeitos que não são bons, aos gestores que não são bons, que nós estamos incentivando o bom prefeito, o bom gestor, para que valha a pena ser sério. A gente precisa dizer no Brasil para os nossos netos, no meu caso, para o filho de vocês, que vale a pena ser sério, vale a pena ser dinheiro, vale a pena ser contributivo. A última história, só para vocês ficarem preocupados. Há uns dois anos atrás, um senhor do interior, de Arco Verde, telefonou dizendo que queria conversar comigo. O senhor não se preocupe, eu não tenho problema, eu quero ouvir do senhor um conselho. O velho é bom para dar conselho. Aí ele chegou, foi me visitar, um senhor simpático, disse, olha, ministro, eu tenho três filhos, homens. O mais velho é advogado, já fez concurso para promotor, e agora vai fazer concurso para juiz, é um sujeito aplicado, estudioso. O segundo é médico, já está dando plantão aqui perto, em Olinda, em Paulista, e já tem cliente. Agora o terceiro é um rapaz ótimo, nem gosta de estudar, nem gosta de trabalhar. Como eu tenho um dinheirinho, eu queria eleger ele deputado federal. Eu digo, homem, não faça isso, pelo amor de Deus, que é esse que vai fazer as leis por dois aprumados. Mas eu estou contando isso, que parece uma piada, mas esse Brasil que não deu certo, é consequência dessa piada. Foram os que não deram certo, que criaram a legislação vigente hoje no Brasil. Que nós não nos preocupamos na hora de escolher, e depois a consequência da má escolha, são quatro anos de inconsequências, providências, que mutilam as nossas perspectivas de ter um futuro melhor. Por isso que a gente precisa ir atrás das boas práticas, do bem-intencionado, do solidário, daqueles que têm amor por dentro, para a gente construir uma sociedade solidária, mais justa, num país profundamente injusto. De todas as formas que você puder imaginar. De maneira que eu queria parabenizar esse e outros encontros, dizer que nós precisamos garimpar isso, as boas práticas. Essas, as outras que não puderam ser apresentadas, esse trabalho alenta, dá estímulo, e a gente volta para casa achando que vale a pena voltar no outro dia para trabalhar, porque nós estamos fazendo o correto. Parabéns a todos que participaram, parabéns a todos que organizaram, e muito obrigado. Obrigado.